Os produtores de uva de Mariópolis iniciam os tratos culturais para a nova safra, que começa a exigir maior dedicação aos parreirais. O trabalho começa pela poda dos parreirais, um momento importante que assegura melhores resultados na produção. O vinicultor Jussemir Rissard está realizando a poda e a implantação de novos enxertos, onde a muda não pegou direito. É nessa época que todo mundo faz para adiantar, pegar e fazer os enxertos, que não pegou no cedo, daí a gente faz no tarde. Agora ele vai subir, para o ano que vem a parreira está formada, que nem essa em cima já está pronta, para adiantar o serviço. Esse enxerto que se fez agora, ele já produz para essa safra de janeiro? Ele já vai sair uns cachinhos de uva, mas a gente muitas vezes tira para não enfraquecer a parreira. No ano passado, o município de Mariópolis produziu algo em torno de 1.200 toneladas de uva. Saíram de parreirais como este, aqui da família Rissard, que neste momento está sendo submetido ao trato cultural da poda, que é um dos momentos mais importantes do ciclo da uva, até a colheita lá nos meses de dezembro e janeiro. Porque, como os agricultores gostam de dizer aqui em Mariópolis, é na saída que se garante uma boa chegada. E uma poda bem feita garante os pés vigorosos para produzir muita uva. O secretário de Agricultura de Mariópolis, Nadir Rissard, destaca que o clima neste início de ciclo da uva está correndo muito bem. Prenúncio de uma grande safra para o município. A uva, em Mariópolis, tem cada vez mais importância para a agricultura familiar local. A cultura da uva é excelente. Temos duas vinícolas no nosso município e mais três sendo registradas agora em investimento de produtores aqui locais. Então, isso demonstra a importância que tem a uva no nosso município e o pessoal investindo cada vez mais. A história da uva que começou há 40, 50 anos e que, pelo ritmo, transforma Mariópolis num grande polo vinícola. Sonho aqui de todo mundo, né? Com certeza, né? A gente fica super feliz pela iniciativa da vinícola. Depois veio a de champanhe também do nosso amigo Wanner. E também agora mais três produtores investindo em vinícola também. E aí E aí